Tadeu deve uma fortuna para um bandido. E se não pagar, toda a família está jurada de morte. Você vai ter que se entregar e contar essa história. Pai, filha, eu vou ser preso. É o que você merece, seu canalha. Eu sinto muito, pai. Ou o senhor se entrega por bem ou por mal. Hoje, terra e paixão.